Juvenal ou Repoca. Durante toda a manhã de hoje, dirigentes do Simpolpe, Sindicato dos Policiais Civis do Piauí, estiveram na central de flagrante fazendo uma vistoria. O Constantino Júnior é o presidente. É preocupante a situação, não é a primeira vez, quer dizer, continua superlotada, presos que já deveriam ter sido levados para os presídios e até julgados, né? Pois é, na realidade a gente está vendo, estamos fazendo a divulgação da nossa assembleia que nós iremos fazer no dia 14 no centro artesanal com indicativo de greve e estamos aproveitando para também fazer uma vistoria nas condições de trabalho das delegacias. E a central de flagrante, lamentavelmente, a situação é dramática. Nós constatamos aí um número elevado de presos. Todos eles nos afirmaram que não foram audiência de custódia. Nós temos um preso aí que foi dado o cumprimento de um mandado de prisão da comarca de Coelho Neto do Maranhão. Esse preso já está completando 10 dias aqui na central e não foi ainda transferido. Ou seja, aumentando ainda mais a superlotação, sem contar com as condições de trabalho. Nós estamos vivendo aí num ambiente totalmente insalubre, muito sujo. É impossível o policial civil fazer o seu trabalho decentemente, como também dar um atendimento à população e até aos próprios presos. Porque a situação, ela é dramática e drástica do ponto de vista da higiene, das condições de trabalho e do ponto de vista da legalidade. Porque, como eu falei anteriormente, até hoje, os presos que nós conversamos ali no xadrez, nenhum deles foram ainda levados à presença de um juiz e do promotor de justiça.